E aí, tudo bem com vocês? Voltamos mais uma semana aqui com Políticos Debatem, exatamente aqui, muito bacana, muito bababababacana, exato. E vamos hoje, o tema de hoje é muito polêmico, youtubers, com a palavra a ele, o soldado Jair Bolsonaro. Olha só, rapaziada, eu sou contra todo esse youtuber, esse youtuber aí de vlog e tal, que fico ensinando, é só esse negócio de gritaria pras nossas crianças, né? Quando eu for eleito, eu vou o que? Transformar o YouTube em o que? Bolsotube, exatamente, pra pacificamente executar esses vagabundos. Serão vídeos diários do meu filho mais novo, o Carlinhos, né? Ensinando a criançada que família é o que? Papai, mamãe e filhinhos, né? Homem, mulher e filhinhos. É o cachorrinho tudo bem, mas cachorro honrosa não, tá ok? E ensinando também, é passar uma semana sem comida na floresta, né? Pra criança aprender a se virar do exército. E também um vídeo ensinando a fazer as minhas de madeira, valeu? E agora com a palavra, Henrique Meirelles. O ex-atual presidiário Lula. Companheiro, eu sem barba, assim, tô parecendo a cabeça de um Kinder Ovo. Tenho assistido todos os dias os vlogs de como produzir uma pinguinha daquelas mineiras gostosas. De dentro da cela, eles ensinam a fazer isso. Obrigado ao canal do Zé Pinga. Se inscrevinha nele que esse canal é arrebentador. Meu sonho é levar internet comunista pra Cuba. O YouCubaLivre. Com vocês, Ciro Gomes. Com certeza, né? Eu gosto, eu gosto do Castanhari, né? Por quê? Porque ele ensina com clareza, né? O Whindersson também, porque ele é cabra macho do Nordeste, não é verdade? Do Nordeste, do nosso Nordeste. Eu queria ver Lampião no YouTube, né? Colocando os melhores momentos do tiroteio deles com esses capitalistas. Eu queria ver Maria Bonita com vlog diário, com tutoriais, ensinando a mulher que não precisa se maquiar, né? Sempre com clareza. E agora o vampiro Michel Temer. Pois é, veja bem, Loeiros, todos vocês. Estou aqui com o meu cabelo de NX0, de Emo. Aproveitando meus últimos dias de vampirão, digo, de mandato, quero dizer que não tenho nada contra esses blogueiros, né? Youtubers, né? Orcuteiros como das antigas. Nada contra. Até porque, se eu tiver algo contra alguém, eu derrubo. Derrubo, Loeiros. A deputada Jean Williams. Seus fascistas, eu sou contra o YouTube e qualquer ferramenta de proliferação de merda em massa. Vocês nunca, nunca irão me ver. Repito, nunca irão me ver fazendo vídeo pra esse canal de fascistas, fascínora. O Cabo da Ciolo. Em nome do Senhor Jesus, não siga esses youtubers aí, esses vlogueiros, porque eles são a reencarnação dos iluminatis. Estão aí pra rebretar com o mundo inteiro. E, inclusive, eu vou construir um templo em Brasília pra derrubar todos os sinais de internet do mundo inteiro. Será o templo de São Michael Douglas. Confia em mim que isso tá acontecendo. Os iluminatis estão invadindo. Todo eu, ó, tô sendo agora, ó. E eu tô sendo agora invadido por um aqui, ó. Tá entrando no meu corpo. Sai! Sai! Com vocês agora, Marina Vitamina Silva. Com certeza, eu, como professora acriana, que sou, cultivo os canais que ofereceram opções educativas de uma alimentação saudável. Como o almoço com a seiva do bambu da Mata Atlântica. Eu também sou a favor da internet de fibra feita com fiapos na folha de almeirão. É isso aí, você que curtiu aqui o canal. Muito bacana, hein? Compartilha, comenta o vídeo, passa pra frente, porque está super legal. E se você tiver ideia de algum tema, por favor, fale pra gente que a gente agradece. Tá bom? Não esquece de dar o sininho aí. Tá no Facebook. Marca um amigo, duvido de você marcar. Quero ver, valeu!